Moto Cedro, a sua concessionária Honda. Aqui você irá encontrar a sua moto ideal no estilo que você deseja. Acessórios Honda que irão garantir a sua segurança e o seu estilo. A nossa linha de motores e máquinas ajudará você em todas as ocasiões do seu cotidiano. Produtos e acessórios oficiais Honda que irão garantir o seu estilo. Aqui nós te ajudamos a realizar o seu sonho de ter a sua moto zero quilômetro. E além disso, temos um espaço super especial para as crianças. E na nossa oficina autorizada Honda, você irá encontrar profissionais capacitados para realizar a manutenção segura do seu veículo. O nosso time está pronto para atender você e te ajudar no que você precisa. Vem para a Moto Cedro. Olá meus amores, eu sou a Brenna, sua personal chefe aqui do Tempero Bom. E hoje eu vim trazer uma receitinha doce. Em especial para o Alexandre Ramos em Rondônia. Isso mesmo, o nosso programa é visto em todo lugar do mundo. E aqui eu vou trazer uma receita prática como sempre. Um doce, uma cocadinha. Que você também pode fazer no Faça em Vida. Bora comigo? Lembrando que se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Segue a gente no Instagram, arroba Brenna Underline Tempero Bom. E se for fazer essa receitinha, me marca que eu vou ter o maior prazer em estar compartilhando. Vamos lá porque aqui a gente põe a mão na massa. Meus amorecos, e para essa receitinha, ela é simples, baratinha, rápida. E você também pode colocar aí no seu Faça em Venda, tá certo? Eu vou ter nada mais, nada menos do que 3 ovos, 100 gramas de coco ralado. Aqui eu tenho aqueles de pacotinho mesmo, prático. Mas se você desejar fazer com coco natural, fica um espetáculo como sempre. 200 ml de leite de coco, uma caixinha de leite moça e uma colher de manteiga ou margarina. E aqui eu tenho aquelas forminhas, que você já compra ela pronta, pra colocar o forno, se eu quiser servir de forma individual. Meus amores, eu vou bater esses ovos com o garfinho mesmo, porque a ideia, como é descomplicar, eu quero mostrar pra vocês que tudo aqui na nossa cozinha é válido. Então eu vou bater bem esses ovos, gente, ó. Não tem segredo, é só bater, bater. Agora eu vou adicionar o meu leite condensado. Gente, pra essa receita ter mais sucesso, escolha um leite condensado de qualidade, tá? Não serve aquela mistura láctea, é o leite condensado mesmo. Se fizer com aquele que é caríssimo, né? Eu não vou dizer a marca, mas ele fica um espetáculo, como sempre. Vou bater aqui um pouquinho, misturando sempre. Meu leite condensado com o ovo, tá certo? Vou colocar aqui 200 ml de leite de coco. Uma garrafinha. Vamos misturar. Gente, é com garfo, tá? Mas se você tiver um fuê em casa, fica bom do mesmo jeito. É porque eu quero mostrar pra todos vocês que dá certo com o garfo. Vamos adicionar a margarina ou a manteiga, o que você preferir. Aqui eu tenho a margarina, porque como sai mais barato, geralmente é o que se tem em casa. E as minhas 100 graminhas de coco ralado, de pacotinho. E vamos bater. Tudo batido, meus amores. Agora, aquelas forminhas, não precisa untar, tá certo? Porque a margarina já tem uma gordura que serve pra untar na hora que estiver assando. A quantidade que eu vou colocar, faltando assim aproximadamente, meio dedinho do final da forma, tá bom? Mexe bem, que é pra pegar o coco. E aqui eu vou enchendo as minhas forminhas. Música 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 Cocadinha pronta. Excelente pra você fazer aí de sobremesa pros seus amigos, hein? Uma sobremesa dessa individual. Olha, ou até mesmo pro seu fácil venda. Gente, ó, ela fica molhadinha. Olha isso aqui. Hum! Gente, dos deus, ó, não prega, tá certo? Não tem nada aqui no fundo. Gente, super molhadinha. Um espetáculo. Façam e me digam. Porque vocês não vão se arrepender e eu vou ficando por aqui, como sempre, todo mundo aqui babando. Até o próximo programa que eu vou me deliciando por aqui. Hum! Compre frutas, verduras e legumes de qualidade para você e sua família na Quixa Frute. Só aqui você encontra a maior variedade da região, com o melhor preço da cidade. Estamos localizados na Avenida Plastro Castelo, no Galpão das Frutas, em frente à Rodoviária Municipal. Venha nos fazer uma visita. Atendemos também por delivery. Entre já em contato conosco através do WhatsApp, 889-9908-3062. Quixa Frutas, tradição e qualidade. As melhores opções em óculos de grau esportivo e lente de contato, para criança e para adulto, você encontra na Fábrica de Óculos. Localizada na Avenida Plastro Castelo, número 1679. Realizamos consultas todos os dias e somente aqui você faz seu exame de vista e garante o seu óculos no mesmo dia. Fábrica de Óculos, o melhor preço, qualidade e atendimento, você encontra aqui. Vejo o futuro surgindo aqui Trazendo inovação pra quem vai construir Venha conhecer a qualidade E toda eficiência Os produtos Smartop Titas e texturas Complementos acrílicos e vernizes Para uma pintura linda e resistente Produtos Smartop Alta tecnologia E ameabilizantes e colas Agra massas e plastificantes Venha para melhor Óticas afago É um novo jeito de olhar Óticas afago Você vai ver como é bom de novo Você vai ver como é bom de novo enxergar Do jeito que você antes via Óticas afago Vai te proporcionar Com óculos de qualidade Facilidades pra você pagar Óticas afago É um novo jeito de olhar Óticas afago Óticas afago